Porque, de fato, nunca, nunca o feminismo brasileiro defendeu o aborto pelo aborto. Ele sempre foi colocado nesse contexto de um programa de assistência integral à saúde da mulher, que prevê tudo, desde você atender menarca, primeira menstruação, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez e parto, menopausa, cânceres ginecológicos, enfim, atenção integral à saúde da mulher. E, dentro disso, claro, a interrupção da gravidez faz parte de um pacote maior. E anticonceptivos. Eu botei na minha biodata, fundadora do SOS Corpo, a gente tem uma série de materiais produzidos à época sobre métodos anticoncepcionais, sobre tudo isso, quais são os prós e contras dos métodos, como é que usa, como é que não usa. Justamente isso, porque a gente não quer... A gente sabe, tem clareza, que o aborto não é algo que a gente queira que aconteça muito, não. A gente quer que aconteça pouco. E, para isso, precisa ter educação sexual nas escolas, que é outra questão pesada no debate nacional. Outra barreira grande também, poder falar de educação sexual na escola, poder falar na escola de respeito mútuo entre as pessoas, de que não é não, é toda essa questão. Isso é outra barreira grande. É outro problema grande a ser enfrentado, que eu não sei quando é que a gente vai conseguir ter umas escolas que realmente atendam o alunado, as crianças, os meninos e as meninas, em toda a sua diversidade e dentro de suas necessidades e características próprias. Enfim, educação sexual, acesso aos métodos, que adolescentes e jovens tenham acesso a uma rede de saúde que lhes acolha com informação, com respeito. Enfim, tudo isso a gente trabalhou. Trabalhamos isso na conferência do Cairo, na conferência de Beijing. O Brasil assinou os tratados todos que essas conferências trouxeram. Participamos, junto com o movimento de mulheres negras, de uma ampliação desse conceito de direitos sexuais reprodutivos, que foi criado no Cairo, para ampliar para a justiça reprodutiva, justamente porque as mulheres negras muito acertadamente disseram não, essas feministas brancas não estão falando da nossa realidade. E aí temos uma construção de décadas desse tema, com toda essa preocupação, com tudo isso. E é informação, atenção para cuidar, para não engravidar, e se engravidar, porque métodos falham, porque ou a informação não chegou, ou porque houve um constrangimento, ou propriamente uma violência. Acontece gravidez, acontece gravidez indesejada. Pesquisas da Fiocruz mostram como é alto o índice de gestação não prevista ou não desejada no Brasil. Então, quando acontece, aí o direito ao aborto. Mas é muito importante isso que você colocou, Glauco, para dizer isso. A gente não é aborteira por ser aborteira, não. A gente é aborteira como um direito, dentro de um contexto de política pública, para tornar cada vez menos frequente a gravidez indesejada e imprevista e garantir, sim, o aborto legal para quem dele precisa.